Oi gente, comprei esse acessório na Shopee e resolvi gravar pra dizer o que eu achei dele. Você coloca na cabeça, prende com a piranha que veio junto e vai enrolando o cabelo nesse negócio que mais parece um beijo de porta e ele promete deixar o seu cabelão do lado. Eu sempre usei a faixa de roupão pra fazer isso, mas como criar um acessório específico eu resolvi testar. Eu ainda tava animada a hora que eu tirei a piranha, mas depois comecei a pensar como eu vou dormir com isso. Como vamos acordar amanhã? Não sabemos. Grandes questionamentos. Deitei dura como um poste e assim fiquei. Por um bom tempo. Já tava muito desconfortável e eu pensei, isso não vai dar certo. Teve uma hora que eu até achei que eu ia conseguir dormir de lado, mas aí foi ficando cada vez pior. Amanheceu e quem pensou que ia dar ruim na hora de levantar, acertou. Acordei com quase todo o cabelo solto, só algumas pontas enroladas e aí eu falei, vou tirar pra ver realmente como ficou o resultado. Ficou assim ó, uma bosta.